E em palco temos o bailinho dos Tinotas. O assunto é O Teto do Mundo. Autor do assunto é Francisco Loureiro, autor da música João Mendes, autor das cantigas Francisco Loureiro e tem duração de 40 minutos. Uma salva de palmas para eles. Este carteiro é sempre a mesma causa. Deixa-me sempre as cartas espalhadas no chão. Olha, olha, olha. Uma carta de Mourinho mesmo. Este cacete foi-lhe feiras de repente e nunca mais disse nada à gente. Querido irmão, estou em transformação, em busca de algo me completo. Estou a derrotar no Tibete. Nem imaginas o bem que me fez. Estou cheio de saudades, de vossos. Olha, invito as passagens. Para hoje esta será a viagem das viagens. E está tudo tratado e preparado. Quando chegares, terás um guia-tratum e será também o nosso meio-tor. Esses comprimidos, esses comprimidos darão muita vida. Meio-comprimido de dorzulamida. Doze em horas. Desculpa, eu fiquei sem rede. Estes gajos da mel é sempre a mesma causa. Aplausos. 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 O caminho está no meio! O assunto vai entrar e a caça te dá a volta a rodar. No Tibete é tantra cultural, toque de língua que vai deixar o mal. Morrerá nunca! Vive sem preconceito! O caminho está no meio! Viva sem preconceito! O que está no meio! O que está no meio? 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 O gás começou! Estás aí já a hora ao chãozinho! Anda, é que bem já está! Então vamos! Bem-vindo ao Teto do Mundo! É com sentimento profundo que vos irei acompanhar! O seu irmão está a chegar! O que está no meio? O que está no meio? O que está no meio? mil metros de altitude. Não é nenhum defeito. Aqui o ar é rarefeito. Estão a ver aquele pico mais agreste? Para vocês chama-se Everest. Em inglês Everest. Everest! É o Everest! Sim, sim. É a maior montanha do mundo. Tem quase nove mil metros de altitude. Oh! Estás a ver? Puic de Ilha de Puic. Pois agora imagina. Quatro picos esqueixados, uns em cima dos outros. É o Everest. E já li nas revistas. Isso é aquela montanha que todos os alpinistas querem escalar. Eles põem-se para ali e a ressoa. E a ressoa. E hoje ele queima. E eles sempre a queimiam. E eles sempre a ressoa. E depois já sabe como é. Um perdeu a mão. O outro perdeu a põe. Um queima o nariz. E o outro queima... Ah, mas aquilo... Aquilo é uma desgraça. É um Everest. O Tibete é um lugar impar. Mas peço a vossa atenção, pois estamos sob ocupação. Sei que são portugueses. Mas nós tibetanos fomos invadidos pelos chineses. Ah! Não sei. É da mesma maneira. Os chineses também nos invadiam. Aqui é diferente. Eles querem extinguir a nossa gente. Como pudeste ver, na viagem que acabaste de fazer, eles controlam tudo isto. Deram-vos um visto. Nós tibetanos não podemos viajar. Eu, por exemplo, gostaria de vos visitar. Aos Açores poderia ir. Mas os chineses não deixam ninguém sair. E o líder do Tibete, ou melhor, o mestre do Tibete, está refugiado. Encontra-se na Índia, exilado. Chama-se Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. E é por isso que o povo mais aclama. Mas... É que os chineses... Os chineses estão sempre a controlar. Olá! A senhora já me estou a brilhar. Eles são pequenininhos. Isso é chaparra. É um calvoreiro. É. Se me aparecem os chineses à minha frente, e faço-lhe assim, e meto-me os dentes e os olhos assim, e eu digo... Os chineses! Os chineses... ...para o leite... Não está bem louco, mas... Foizem inicial às vezes pego unsые... Les chineses... Leite... ...lhes chineses.. Nós lidamos com os chineses de forma diferente, com paciência, sem violência. Queridos, eu vou seguir o meu plano e tentar deixar-vos esclarecidos sobre o budismo tibetano. Como aprendizes, o que vos faz felizes? Eu tenho que pensar nisto. O que é que estava? O que é que estava? Era de sebuir o agorista. Estava para o mundo. Vocês, ocidentais, lembram-se sempre com os bens materiais. Pois bem, compravas casas de luxo, carros de luxo, roupas de luxo e depois... Ia mostrar aos meus amigos todos os artigos que comprouis. E depois... Passar a vida a viajar! E todos os artigos que compraste e mostraste aos teus amigos? Não os vais utilizar se passares a vida a viajar. E depois... Viajar descansando, viajar descansando, viajar descansando... Serás feliz por um momento com tanto ostento. Essa possibilidade eu não descarto. E... E depois... Quando tiveres farto... Bolsa... Tu achá-te como um piloto? Se te der um milhão, és feliz? Um milhão? Então não! Eu fico muito feliz! És mesmo feliz como um milhão? Então muito feliz como um milhão! Então darei dois milhões ao teu irmão. Eu não tenho dois milhão! Disseste que eras feliz como um milhão! Bolsa! Toma-te-se meio de um susto! Isso assim não é justo! Assim eu fico a perder! Estás a ver! O que foi? A felicidade foi tão rápida a desaparecer! Como o vês? Não serás feliz nem com um milhão! Nem com dois! Nem com três! Nem não sabes! E vais querer sempre mais! E mais! E mais! Filha da mama! Está perto! A felicidade não está à venda! Por mais que isso vos surpreenda! A felicidade está no vosso interior! Cultivem o amor sem apego! E sentirão-nos sossego! Existe uma lei chamada Dharma! Que age com certeza sobre a vida e a natureza! Todas as nossas ações desencadeiam outras ações! Que com toda a evidência se transformam numa consequência! Chama-se Karma! Sabem-no o que é? Não! Oh! Calma! 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 Vou exemplificar! Ninguém se precisa chatear! Viram? A ação? Consequência! Karma! Tudo o que fazemos desencadeia uma consequência! Agora vamos descansar! Amanhã outros conceitos iremos explorar! Assoc! Eu quero agradecer! Com pozwoli mais do que cinza! É isso! E aí Eu quero agradecer! Eu quero agradecer! Vamos lá! Vou agradecer! Eu quero agradecer! Me agradecer! Amém. Amém. Bom dia. Continuamos em busca da felicidade. A felicidade vem de dentro. Para fora. Não de fora. Para dentro. Hoje vou-vos demonstrar algumas técnicas que os monges podem utilizar. Algum dia ouviram falar em telepatia. Não. Com a telepatia consigo adivinhar o que estão a pensar. Tu consegues adivinhar o que é que a gente está a pensar? Adivinha lá então o que é que está a pensar, Moribel. Está a pensar, está a pensar no Evaristo. Filha da mala. Ah, essa tamanha era fácil. E eu? O que é que eu estou a pensar? Estás a pensar? Estás a pensar? Estás a pensar? Se eu vou adivinhar o que estás a pensar? Estás a pensar? É lá. Como é que eu sou a apesco? Também consigo enviar pensamentos. Vou enviar ao teu irmão. Pau! 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 Só que eu te envio! Vou enviar para ti. Ele enviou-lhe a mesma coisa que enviou-lhe a mim. A mãe não era preciso enviar tanto por menor para dizer que ia cagar. Mas de qualquer maneira, isto é espetacular. Isto é tipo Bluetooth. O que é? Bluetooth? Bluetooth é uma coisa que recebe dados e também envia. Igual à telepatia. Bluetooth? A telepatia? Bluetooth? Bluetooth? Onde íamos na verdade? Ah, o caminho da felicidade. Explorando o nosso interior, necessitamos de concentração. Então, vou ensinar-vos a técnica da meditação. Vamos sentar-nos nesta posição. Mantendo a postura. Vamos sentir a alma ficar pura. Relaxar. Relaxar. Meditar. E relaxar. Relaxar. Meditar. E relaxar. Através da meditação, consigo um poder elevado de concentração, que me permite extinguir a ansiedade e atingir um grau de claridade. Apenas com o poder da mente, consigo fazer com que a minha temperatura aumente. Vamos lá! Com a sua corretação, hum, vamos verificar. Com a sua corretação, a sua corretação, a sua corretação. Quem são os céus? São os sutras. O Kama Sutra é um livro escrito por Vatsyayana sobre a mente humana. Fala do gozo dos sentidos. Estão esclarecidos? Não deixem que o que se passe no exterior vos cause dor. A dor causa sofrimento. Vou-vos demonstrar o nosso departamento de treino da dor. Sigam-me, por favor. Este é o nosso mentor em relação à dor. É da escola Saulinho. Meus discípulos, sabem onde se sente mais dor? Nasceu! Nos testículos! Poucos chegam ao teste final deste processo mental, pois a dor é uma sensação que consegue ser eliminada apenas com a concentração. Fui! 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 Não, não, não! Não! Até em mim não! Parabéns! Passaste-te no testes! És cá dos nossos! Não há cá dos ossos! Podem aproximar! Tenho um segredo para vos contar! É só um segredo! Vá! Não tenham medo! Vai ser assim meio pela rama! Mas amanhã iremos receber a visita de Dalai Lama! Dalai Lama! Dalai Lama! Dalai Lama! Ninguém pode saber! Está bem! Está puxado, vocês? É isto agora que eu cheguei! Né! Vamos descansar! Amanhã será um dia para memorizar! Música Olá! Está tudo combinado. Preparamos uma falsa celebração para que tudo fique concentrado em outra localização. Assim, atraímos a guarda chinesa e recebemos Dalai Lama com toda a sua pureza. Dalai Lama! Dalai Lama! Ora, ora, é hora de estar cheia. Eu estou-lhe a saber o que é que Dalai Lama mais gosta. O que é que podemos oferecer? Dalai Lama gosta muito de relógios. Ele, por acaso, tem muitos ali no AIR. Quais os que ele mais gosta. Sabes a marca? Qualquer relógio. Eu tenho um Rolex. Oh! Um Marie Antoniette. Um Amigar. Um Taddeur. Um Cartier. Um Brethling. Um Patrick Filipe. Um Chanel. Qualquer relógio. O que interessa é a gratidão. Vamos lhe oferecer o nosso melhor relógio, então. Vamos lá. É só um Taddeur lá e não há coisa pouco. Será que ele tem uma hiata na boca? Por a língua de fora é uma forma de comprimento. Oh! Um espetáculo! Vai, Beste. Estás fixe? Olá! Como estás? Tu já supiste o avariste? É. Tu na vez que eu levé-te mais para isto. Trago-lhe aqui esta doação, como forma de demonstrar a nossa gratidão. Oh, mas que há-te o lisonjeiro. Eu, quando era pequeno e andava a brincar, toda a máquina que havia no mosteiro era para desmontar. O meu pateco, Felipe, é isso que escamou-me com o avo. E agora? O que era só? Uma zéia, mas dá-te tão desmontou-la. São dezenove horas e cinquenta e um minutos. Olha lá. Amanhã quer chegar às veias horas? Naquela janela de trás da sociedade da Floresta Estados? Só existem dois dias do ano em que nada pode ser feito. Um chama-se ontem, do outro do amanhã. Portanto, hoje, hoje é o dia perfeito para fazer, amar, acontecer e principalmente viver. Pensavam que se iam escapar todos quietos. Sei-lhe esperar. Não quer nem mais um movimento. Não é um bom munho? Não, 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 não. Aposto tanto tempo a proteger quem o povo tenta, não mais ama. Somos o ferro da alha-lama. Calma! Os chineses não foram ao treino das pedras. Ligam-lhe o vosso Bluetooth. Ligam-lhe o vosso Bluetooth. O que quisemos demonstrar Não é fácil de mudar Mas fica a intenção É muito fácil de dizer Mais difícil é fazer Mudança não tem botão Se pensarmos sobre os seres racionais Dialogar, familiar, sempre mais Se brigarmos Somos tão emocionais Dialogar, partilhar, sempre mais Ver nos outros é um defeito Pois ninguém será perfeito Mas queremos lá chegar Então começa já por ti A promessa fica aqui Ao deixarmos de cobrar Se julgarmos Se julgarmos Porque somos tão iguais Dialogar, partilhar, sempre mais Se falharmos Voltamos ao nosso cais Dialogar, partilhar, sempre mais Em primeiro lugar do pódio Deixa de lado o ódio É um grande inimigo Que nos impede de doar A mão que não quer esticar E ajudar um novo amigo Se coarmos Somos tão especiais Dialogar, partilhar, sempre mais Se criarmos Tal igual os nossos pais Dialogar, partilhar, sempre mais E passo um cheque em branco E passo um cheque em branco Pois a conta lá do banco Não define o meu valor Dar com a generosidade É a nossa qualidade Querer bem é o amor Derrubarmos Todos os nossos corrais Dialogar, partilhar, sempre mais Se lucrarmos Mais valias se aumentar Dialogar, partilhar, sempre mais Nós tentamos fazer-vos rir E a comédia revestir Sem usarmos anedotas O nosso fim aqui chegou A cantiga que calou O bailinho dos Tinotas Se deixarmos Se deixarmos todos os nossos postais Dialogar, partilhar, sempre mais E se voltarmos aos nossos lares rurais Dialogar, partilhar, sempre mais Aplausos 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 Se deixarmos todos os nossos postais E alugar, partilhar, sempre mais E se voltarmos aos nossos lares rurais E alugar, partilhar, sempre mais E alugar, partilhar, sempre mais E alugar, partilhar, sempre mais Um, dois, três, quatro E alugar, partilhar, sempre mais 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 E alugar, partilhar, sempre mais